Mais nossa edição, tá chegando ao fim e eu tô encerrando com uma preocupação, viu? A Adriana Bueno, na semana passada, fez a passagem pro Serra do Arado Esportes com um chutaço. O problema é que eu não sei jogar bola. Arthur, prepara pra segurar. Vai que é sua. Opa, peguei. Essa eu saí pra buscar. Acho que foi melhor que ela. Grande abraço a você ligado no Jornal do Meio Dia. Seja muito bem-vindo ao Serra do Arado Esportes no ar. Hoje um dia mais que especial. Esse trio de ouro aqui tá comigo. José Alberto Silva, Marcelo Borges e Romy Xavier. E ela, minha companheira de todos os sábados, Juliana Cardoso. A bola é tua. Hoje é dia de Copa América, Gil. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Hoje é um dia muito especial aqui no SBT, porque vai ter a grande final entre Brasil e Argentina. Mas agora eu passo a bola pras manchetes do seu Serra do Arado Esportes. Hoje é dia de decisão na Copa América. A grande final é entre Brasil e Argentina. E a cobertura é exclusiva do SBT. Goiás e Náutico jogam ontem na Serrinha. E deu vitória do time pernambucano. Com gol de Rafael Donato, Vila Nova venceu o Rambo. Fora de casa e avança no Brasileiro da B. Neste domingo tem Atlético e Juventude. O jogo é em Caxias do Sul. No Pintura de Gol, você vai relembrar os gols mais bonitos da Copa América. E olha só o que essa garotinha faz com a bola. Hoje tem freestyle. O Serra Dourada Esportes está no ar pra você, aqui na Serra Dourada. É isso aí, daqui a pouco tudo da demissão de Rogério Senna e do Flamengo. E aí, Renato Gaúcho vai treinar o Mengão? É daqui a pouco pra você. E tem também tudo sobre o barraco de ontem na Serrinha, gente. Jogadores do Goiás discutindo com torcedores. O tema ficou tenso por lá após a derrota para o Náutico. Todos os detalhes em instantes pra você. Mas antes, tem o quem, Juliana Cardoso? Olha só, hoje é dia de espetáculo na tela do SBT. Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã, na grande final da Copa América. Neymar Júnior, sinônimo de felicidade. Neymar Júnior, sinônimo de persistência. Eu acho que não pode fazer o que ele fez. É uma falta de respeito com todos os jogadores, da forma com que ele fala, com que ele olha, do que ele fala em campo dos jogadores. Desde o primeiro minuto que eu fui conversar com ele, foi muito arrogante. O nervoso Neymar recebe e concentra todo o seu olhar pra bola. Quando a zaga chega, de um pé pra outro, ele faz ela passar por debaixo das pernas e dá as honras para Lucas Paquetá. Quando a defesa cortou mal, Neymar recebeu o passe de Richarlison. Com velocidade, enfrentou os zagueiros da seleção peruana. Lucas Paquetá se posicionou bem e mandou de primeira pra rede. Gol! Gol! É mais um gol! Brasil, brasileiro! Vitória brasileira no Rio de Janeiro por 1 a 0. Na outra semifinal, a Argentina, com uma troca de passes envolvente, saiu na frente da Colômbia, com o Lautaro Martínez, após assistência de Lionel Messi. Argentina 1 a 0. A Colômbia chegou a um empate com Luiz Dias, que na persistência colocou a bola no fundo das redes. Esforçado Luiz Dias, referência da seleção colombiana. Argentina 1, Colômbia também 1. Com o resultado, a vaga na decisão foi decidida nos pênaltis. O quadrado fez para a Colômbia. Messi empatou para a Argentina. O goleiro Emiliano Martínez entrou em cena e defendeu a cobrança do zagueiro Sanches. Depal mandou a virada Argentina por cima do gol. A cobrança de Mina parou nas mãos do protagonista Emiliano Martínez. Paredes vira o placar para os irmãos. Borra empata para a Colômbia. Lautaro Martínez coloca a Argentina a um passo da final. E o herói da noite, Emiliano Martínez, pegou a cobrança de Cardona. Vitória Argentina em Brasília. Seleção Alves Celeste na grande decisão. Após as semifinais, Brasil e Argentina realizaram suas atividades em preparação à grande decisão. O técnico Tite não poderá contar com o Gabriel Jesus, punido pela Comembol por dois jogos pela entrada dura no chileno Mena. Já a Argentina tem dúvidas na defesa e no meio campo para a grande decisão. O técnico Lionel Scaloni não deu certeza sobre a escalação para hoje. E eu quero a sua opinião pelo WhatsApp 984... 984-880-339. 984-880-339. Faça como o Edson lá de Jaraguá. Alô Jaraguá, já está participando por aqui. Romy Xavier, Gomaraviria do rádio. Hoje um dia especial no SBT. É isso aí, dia especial para nós aqui do SBT. E a TV Serra Dourada não deixa ninguém na mão. O maior índice de audiência do SBT em jogos da seleção brasileira é nosso aqui. Exatamente. Então hoje nós vamos passar de 30 pontos de audiência. Pode ficar tranquilo, viu, Teo José? Mais de 30 pontos aqui. E não é só jogo da seleção brasileira, não. Porque a gente liderou na terça-feira, quando a Argentina entrou em campo. E hoje a gente vai juntar os dois. O Brasil e a Argentina. É isso aí. Então eu penso que o Brasil é favorito contra a seleção da Argentina. Tem aquele futebol burocrático, mas o Brasil é melhor treinado pelo Tite. É uma seleção mais consistente. E eu penso então que o Brasil ganha o jogo. Está ganhando aí alguns jogos de 1x0, 2x0, placar magrinho. Mas o que interessa é ganhar os jogos. É isso aí, Bojinho. Au, au, au. Estamos na final, disse o Neymar. Boa tarde. É isso aí. Boa tarde para você também. Atua aos trancos e barrancos. A seleção brasileira, mesmo sem jogar aquele futebol vistoso, aquele futebol altamente competitivo. O Neymar chamando a atenção de um lado, outros jogadores chamando a atenção do outro. Mas o coletivo da seleção precisa evoluir muito para ganhar hoje o jogo diante da Argentina e do Messi. É para cima deles. Não pode amarelar. A gente viste a amarelinha. José Alberto Silva. A gente não pode amarelar para a Argentina. Grande abraço. Boa tarde. É, nesse caso aí teria que amarelar, né, Arthur? É mais assim, a expectativa é de um jogaço. O Neymar tem melhor média de gols que o Messi na seleção. O Neymar marca mais. O Messi já tem 150 jogos pela seleção argentina, marcou 76. O Neymar tem pouco mais de 100 jogos e já tem quase 70, quase 70 gols. Está jogando demais nessa Copa América. O Messi é o grande artilheiro da competição, marcou mais na Copa América do que o Neymar. A expectativa é de um jogaço. Di Maria vem ficando no banco. É um jogador excepcional, mal aproveitado na seleção argentina. A seleção brasileira é muito mais organizada que a seleção argentina, mas os talentos individuais do meio campo para frente na seleção argentina, eu acho que são mais interessantes do que os brasileiros. E a seleção brasileira também não tem as troças aí, né, que é um cara para bater foto e botar a bola lá dentro igual o Neymar. O Borges, você falou que o Brasil, para ganhar da Argentina, tem que evoluir muito. Tem que evoluir. Pô, mas então não vai ganhar, porque não dá tempo de evoluir para ganhar da seleção da Argentina. De um jogo para o outro, a tendência é evoluir, né, Romes? Porque nós estamos falando de seleção brasileira. Ah, teve pouco tempo de treinamento, aquela coisa toda, mas o meio campo da seleção pode funcionar um pouco melhor. O Danilo tem que chegar com mais qualidade, como o Daniel Alves sempre chegou ali, e executar um bom cruzamento. Lá pelo lado esquerdo, o Lodge pode jogar muito mais do que jogou até agora. Ele próprio falou sobre isso, que ainda não conseguiu render 50% que pode na seleção brasileira. Então, espera a evolução desses jogadores, para que a seleção possa se tornar um coletivo mais forte. Romes, Borginho, José Roberto Silva, vou fazer o seguinte. Na sequência, eu já vou colocar logo de cara os três contra a parede. Mas antes, um abração para o Mike Ribeiro lá de Porangatu. Ele está falando que vai dar 2x1 Brasil contra a Argentina. Mande o seu palpite aqui para o WhatsApp do programa. Vamos entrar a fundo, a cada uma das seleções. Como chegou até essa decisão? Juliana Cadozo, começando pelo Brasil, né? Com certeza, e eu não vou perder nem um minuto desse jogão lá no Maracanã. Hoje, a seleção brasileira vai em busca do seu décimo título geral na Copa América. Todo o percurso para chegar nesta final, você confere agora. A trajetória da seleção brasileira começou com vitória por 3x0 sobre a Venezuela no Mané Garricha, em Brasília. Na sequência, a goleada sobre o Peru por 4x0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Mais uma vez de Chaves, só! Gol! Ainda no Egenhão, o Brasil venceu a Colômbia por 2x1. Em Goiânia, no estádio Olímpico, Pedro Ludovico Teixeira, a única partida que a seleção não venceu. Empate por 1x1 com o Equador, encerrando a fase de grupos. E nas quartas de final, mais comemoração para os brasileiros. Vitória sobre o Chile por 1x0 no Rio de Janeiro. Olha o Paquetá, na cara do bom Paquetá! Que bolaço! Na semifinal, também no Rio, uma nova vitória por 1x0, mas desta vez sobre o Peru. Agora, na grande decisão contra a Argentina, a seleção brasileira busca o De Campeonato. É isso aí! Eu quero colocar logo de cara todo mundo contra a parede, por quê? Marcelo Borges! Se o Brasil perder hoje para a Argentina, o Tite é demitido? Para mim, sim. Para mim, sim, porque ele não gosta de um prestígio com o torcedor brasileiro. Tem sido muito questionado por esse esquema retranqueiro. A seleção precisa passar por cima da Argentina hoje, para que o Tite continue o trabalho dele na seleção. E aí, Robson? É porque o futebol brasileiro, o torcedor brasileiro, está acostumado com uma seleção brasileira de espetáculo e vencedora. De espetáculo e vencedora. Com o Tite, ela só é vencedora. Ela não tem espetáculo. E aí, Zé? Não, acho que não. Acho que não será demitido, até porque não tem quem vai demití-lo, né? Quem vai demitir o Tite? É, sem precedentes, né? Que loucura. Boa, Zé, Rogério. E caso o Tite seja demitido, vai que acontece, o futebol tem dessas. Substituto, imediato. Tem um tal de Renato Gaúcho, que parece vinho, cada dia ele está mais bonito. Mas o Flamengo está sem treinador, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, inclusive. O Renato Gaúcho... Ele vai escolher? Aí você vai com essas duas possibilidades para ele. Qual que ele vai escolher? O Renato Gaúcho está lá no Rio de Janeiro fazendo as coisas que ele mais gosta, que é perturbar a vida do Rogério Senni, do Flamengo, perturbar a vida do Tite na seleção brasileira, jogar futebol e ficar na praça. E tomar aquela cerveja gelada. É, aquela cerveja gelada. Faz bem para o Renatão. Historicamente, o clube paga mais, né? É. Mas assim... Mas eles são down-how, né, Zé? Down-how. Mas às vezes você não treina muito, não tem automínio. E tem uma Copa do Mundo aí... A seleção paga mais. E tem uma Copa do Mundo aí batendo a porta, né? Não tem nenhum treinador do nosso país hoje que é tão bem pago como o Tite na seleção. É verdade. O Tite hoje deve ganhar 3 milhões de reais. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido a respeito do Neymar. Tem comentário aí de futebol, ex-jogador de bola, que não é o caso do Borginho, que fala, ah, o Neymar só marcou esse tanto de gol aí porque só joga com o país sul-americano. Esses são os adversários da seleção brasileira, meu caro. Sabe por quê? Porque se ele jogasse a seleção brasileira, se a gente fosse lá da Europa, que a gente podia ser na Europa, né? O Brasil podia ser na Europa. Seria muito melhor do que ficar aqui nessa América do Sul, nesse sofrimento que nós estamos aqui. É o povo brasileiro. Se o Neymar jogasse com a seleção brasileira na Europa, ele era artilheiro jogando contra a Dinamarca, contra a Itália, contra a França, contra esse povo. Mas aqui os adversários do Neymar são esses. Faziam o quê? E já jogou muito, né? Contra a seleção europeia. Agora não joga mais, amistosamente não joga mais, porque na Europa foi criada mais uma competição. Então naquelas datas que tinha amistosos, agora não tem mais, né? É, se o Brasil... Na verdade, na verdade... Posso danar com você, Romulo? Pode. Errado é o ex-jogador falar isso não, comentarista, consagrado, né? É o Romulo de assistir. É, mas a gente vai... Vamos falar uma... Vamos ser direto com o nosso telespectador. O Casa Grande, dentro de uma condição normal, ele tem potencial para engraxar a chuteira do Neymar? Isso é off, ó. É. Você está brincando, né, Cazão? É, isso é o que mais tem. Ah, rapaz! Vai arrumar o que fazer, ao invés de ficar em rede social enchendo o saco? Eu não queria falar o nome do Casarão, Porque Casa Grande é uma casa grande, né? Então, o Casarão não queria falar, mas o Borginho falou isso, né? Não, ele está de brincadeira, rapaz. Falou, foi falado. Gente, ó, se por um acaso o Brasil tem um grande nome, Neymar, a Argentina tem quem, hein, Juliana Cardoso? Olha só, tem o craque Lionel Messi, que hoje tem a chance de levantar a primeira taça com a camisa argentina. Você vai conferir agora todo o caminho da seleção argentina até aqui. A Argentina começou a Copa América empatando com o Chile por 1x1 no Rio de Janeiro. Depois, no Mané Garrincha, em Brasília, vitória por 1x0 no Clássico com o Uruguai. Ainda em Brasília, nova vitória por 1x0, mas desta vez sobre o Paraguai. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, goleada por 4x1 sobre a Lanterna Bolívia, encerrando a fase de grupos. Nas quartas de final, contra o Equador, goleada da Argentina de Messi por 3x0 no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Na semifinal, contra a Colômbia, em Brasília, empate no tempo normal por 1x1. Nos pênaltis, vitória da Argentina por 3x2. Na grande decisão contra o Brasil, os irmãos buscam o seu 15º título da Copa América. Gente, tem que respeitar. Ô José Roberto Silva, ô Lelê, ô Lala, o Messi vem aí e o bicho vai pegar. Tem que respeitar o argentino. Não, está realmente num bom momento, né? Depois de tropeços aí nas eliminatórias, o Brasil abriu grande vantagem. Mas na Copa América, a Argentina está jogando muito, principalmente ofensivamente. Acho que o jogo vai ser definido entre o ataque da Argentina e a defesa do Brasil. Se a defesa do Brasil firmar, aí o Brasil leva o troféu, porque lá na frente, com certeza, o Brasil vai balançar as redes. Borginho, a tendência de um grande jogo. São duas características diferentes, né, Arthur, nesse momento. A Argentina joga um futebol altamente ofensivo. Tem o Di Maria no banco de reservas, que pode entrar num segundo tempo e fazer a diferença, como fez agora na semifinal. É um time altamente qualificado e tem jogado mais nessa Copa América do que a nossa seleção brasileira. Eu espero que a seleção jogue hoje o que deixou de jogar nos outros jogos. É, eu penso assim, que o Brasil vai pegar o adversário mais qualificado, né? A Argentina não chegou na final à toa, não. A Argentina está com o futebol mais ou menos do Brasil, bem burocrático. Então, os dois, se quiserem ganhar o jogo para não ficar no empate e ir para a penalidade, tem que jogar mais bola. Sem dúvida. Deixa eu aproveitar aqui, Arthur, para mandar um abraço para o meu amigo Itamir Campos, o Gueroba. O Gueroba, alô, Gueroba. Na semana passada, ele fez duas coisas que ele mais queria. Foi mesmo. Que era puxar saque do Messi lá no Atlético e uma viagem à Brasília para puxar saque do Mito. O Bolsonaro é grande, Gueroba. Gente do céu. Uma semana só. Uma semana só, foi tudo que ele queria. Que dobradinha, gente, ó, se liga aqui, a galera está participando. Boa tarde, a galera do Serrador Adesportes, o Léo está pedindo um abraço, sabe para onde, Marcelo Borges? Para onde? Para Guapó. O terceiro melhor lugar do mundo. Guapó só não é melhor do que Dubai e Rio de Janeiro. Guapó é bom demais, eu vou para lá hoje. Ele falou que vai ser sofrido, mas vai dar Brasil. É mais barato. Gente, a galera está participando por aqui e aí a galera está falando, ó, hoje é dia de chocolate. O Edson, lá de Caldas Novas, é dia de chocolate da seleção brasileira. Agora, para você, a gente preparou uma seleção dos gols mais bonitos da Copa América. Na sua tela. Olá, minha gente. Está começando aqui na TV Serra Dourada o Pintura de Gol Copa América. Pois é, os cinco gols mais lindos desta Copa América, já que hoje tem decisão entre Brasil e Argentina. Vamos começar com um time de Messi. A Argentina venceu o Equador por 3 a 0. Terceiro gol de Messi. Cobrou falta, mandou no cantinho. Golaço para a Argentina. Aqui um gol do Brasil contra a seleção do Chile. Casemiro, Neymar, tabelinha, Paquetá para o fundo do gol. Linda jogada, lindo gol. Bolívia 1-4 para a Argentina. Olha aqui, o Messi passa para o Gomes. Está na pequena área, bateu de primeira, marcou esse golaço. Aqui Brasil e Colômbia. Dias marcou para a Colômbia. Um gol de meia bicicleta. Lindo, lindo, lindo. Grande gol para a seleção da Colômbia. Brasil 3 a 0 na Venezuela. Neymar ganha pela esquerda, bateu cruzado. E cabe gol de peito, bota para o fundo do gol. Os golaços da Copa América no Pintura de Gol do dia de hoje. É isso aí, galera. E amanhã, a partir das 7h30 da manhã, o Luiz Alano chega com o SBT Sports aqui na tela da sua TV Serra Dourada. Tudo sobre a grande decisão de hoje da Copa América entre a Argentina e Brasil. E claro, tudo sobre o mundo dos esportes. É nesse domingo, às 7h30 da manhã, na tela do SBT. Agora, gente, se liga nessa situação. O atacante Aleph Manga ontem discutiu com torcedores na porta da Serrinha. O vídeo viralizou nas redes sociais e rendeu muitas críticas da torcida esmeraldina. Vamos acompanhar. O mundo é pequeno mesmo, o mundo é pequeno mesmo. Olha a discussão aí, vamos já ver. Aleph Manga pode discutir a esse nível, assim, dos torcedores na porta de estádio? O Aleph Manga está, assim, muito nervosinho, né? E o torcedor vai falar, ah, mas nós vamos cobrar onde? Nós vamos lá na casa do jogador? Não, você pode cobrar, mas eu acho que isso aí não leva a lugar nenhum. Eu penso que só atrapalha o objetivo do Goiás, que é chegar à primeira divisão. Pegou o Náutico, um time poderoso que já tinha batido no Vila, bateu também no Goiás. Então, isso aí liga também um alerta para o Goiás. Mostra que tem gente mais forte lá na parte de cima da tabela. Daqui a pouco, inclusive, Juliana Cador, todos os detalhes dessa partida entre Goiás e Náutico, que o Verdão perdeu hoje, Ju. Eu ia falar só uma questão com o Borginho. Parece que o Pintado e o Aleph não estão conversando muito bem, não. Eles não estão falando a mesma língua. Existe uma dificuldade, é uma diversidade de relacionamento. Isso não só com o Aleph Manga. O Pintado tem tido dificuldades com alguns jogadores. Isso é nítido. Na maioria das substituições do Pintado, todos os jogadores têm saído questionando o treinador. Isso não é legal. Antes da opinião do Zé Roberto, só para falar um negócio, treinador de futebol também tem que dar H de ser calça frouxa. Você vê que treinador de futebol, ele só tira os mesmos jogadores. Vou citar um exemplo aqui. Domingo passado, no final de semana agora, eu estava vendo o Fla-Flu. O Rogério Senna tirou simplesmente o cara que estava arrebentando o jogo, chamado Michael. Por quê? Porque ele vê uma cerca mais baixa, vai lá e tira o cara. E acaba prejudicando o time. Então, treinador de futebol, 90% só mexe nos atacantes. Por quê? Porque ele vai acostumando, acostumando. É calça frouxa. E aí, José Roberto Silva, essa briga não pode acontecer, né, velho? Não, não pode. O jogador não pode cair na pilha do torcedor que não deveria estar ali, né? São aqueles torcedores que colocam as bandeiras lá na serrinha, depois voltam para tirar as bandeiras. Não deveriam estar ali, não deveriam, caso estando, conversar com o jogador, cobrar do jogador, estar lá para colocar a bandeira e tirar a bandeira, para isso. E o jogador não pode ter essa reação também, tem que deixar para lá. E teve mais, né, o supervisor lá, o Paulo... Paulo Egite. Paulo Egite. Sobrinho do Ailê. É, sobrinho do Edminho, né, sobrinho neto do Ailê. E primo segundo do presidente. Tudo em família. É um príncipe, né? O príncipe meteu o pé na tela lá do Goiás e ele é funcionário do Goiás, né? O Goiás cortou muita gente aí, mas o príncipe não. O príncipe continua por lá. Não deve ter estragado a tela. E se estragou também, o pessoal paga. Está em família ruim. Está tudo em família. Na verdade, houve o erro, o excesso das duas partes, né? O torcedor não tinha que estar ali naquele momento. O Ale Fimanga deveria tomar o seu banho e ir embora. O Paulo Egite, da mesma forma, né? Dar continuidade ao seu trabalho. Já é tudo dentro da normalidade. O Goiás perdeu para o líder da competição. O Goiás foi montado agora, há poucos dias. E vai pagar muito caro dentro da competição, Arthur? Sim. Com essa alternância, vai perder, vai ganhar. Agora o torcedor tem que parar de ser chato. Isso, para mim, parece matéria paga. Porque eu vi coisa pior nas últimas temporadas, torcedor. E não vi nenhum de vocês saírem questionando os médicos que fizeram rouba no Goiás. Deixaram uma dita astronômica. Isso me parece matéria paga. Eu não vi o Mauro ser questionado nenhuma vez. Eu não vi o Marcelo ser questionado nenhuma vez. Ou será que eu estou errado, torcedor? Vocês estão de brincadeira. E outra coisa. Vocês querem o bem do Goiás mesmo? Ô, Borgin, e outra coisa. Aquela horária ali já era quase uma hora da manhã. Vai para casa, rapaz. Já era do cara estar dormindo. O torcedor vai dormir. Fala, Zé Roberto. Não, assim, muito mais do que a questão da relação do pintado com os jogadores. Eu estou sentindo, assim, que há um jogo de vaidades. Há vaidade. Quem indicou um jogador, quem indicou outro, quem trouxe esse, quem trouxe aquele, está pintando esse clima aí de uma disputa de vaidade. Sabe o que eu estou sentindo também? Sim, Roms, rapidinho. Está pintando uma demissão do pintado. Do pintado. Também estou sentindo isso. Roms, aproveita que você já pegou a palavra e manda um abraço. Sabe para onde? Para onde? Aqui pertinho. Aparecida de Goiânia, meu irmão. Aparecida de Goiânia. Bota a Ilaine, que falou que o Brasil vai ganhar por 3 a 1 hoje. Oi, Ilaine. Forte abraço. Grande Ilaine, 3 a 1. Ô, Borginho, abraço para Anápolis. Anápolis, cidade maravilhosa. Como eu gosto de Anápolis. A Tainara está falando que o Thiago Silva é um zagueirão de respeito, então a seleção está muito bem preparada. Aproveitando também para mandar um abraço para o amigo lá de Salvador, o Anderson. Abraço para o Anderson de Salvador. Falou que vai dar a Argentina. Não, Anderson, tem que dar Brasil, meu parceiro. E aí? Lindo o que agora, Ju? Agora com vocês, a seleção dos melhores vídeos esportivos da internet com Wesley Duarte. Muito boa tarde. Para você ligado aqui no nosso Serra Dourado Esportes e nos nossos vídeos da internet dessa semana, vamos mostrar os esportes mais radicais e perigosos do mundo. Começando com o Esqui na Neve. Dá uma olhada à agilidade que esses esquiadores têm para descer essas montanhas. E dá uma olhada nesse esporte aí chamado de Wingsuit. Esses paraquedistas viajam cerca de 300 quilômetros por aula no meio de rochas e montanhas. E muitos deles se arriscam no meio de buracos que encontram no meio das rochas. E é claro que você já deve ter ouvido falar sobre o Parcô. Dá uma olhada em o que esses malucos aprontam em cima de casas e até de torres mundialmente desconhecidas. Muitos deles chegam a arriscar sua própria vida pulando de prédios que equivalem a 20 andares. E aí, você teria coragem de realizar algum desses? Semana que vem eu estou de volta trazendo mais vídeos da internet. Até lá. E daqui a pouco, tudo sobre Atlético, Goiás e Vila Nova. Na tela do seu Serra Dourada Esportes. E tem Flamengo. Rogério Senne foi demitido. É isso aí. A gente faz a primeira pausa. E já voltamos em mais de 2.85 para você. Você vai dar boas risadas com o episódio do Geraldinho em desenho animado. Diz, é moda, eu estou na moda faz um lote de anos já. É no Frutos da Terra de domingo, às 10 e 10 da manhã, aqui na TV Serra Dourada. A 99,5 FM comemora 25 anos de grandes promoções. E você pode ganhar um caminhão de prêmios cheio de móveis de alta qualidade. Tem geladeira, fogão, Smart TV LED, ar-condicionado, guarda-roupas, sofá e muito mais. Promoção caminhão de prêmios da 99,5 FM. Comemorando 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento. Aqui tem qualidade e economia. Eletro som. Preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede Team. Pode contar. Loja Xerife Oficial apresenta. Fit e promoção. 4 polos, 99 reais. Eu falei 4 polos, só 99 reais. 2 calças, 99 reais. Eu disse 2 calças, 99 reais. É só nas Lojas Xerife Oficial. Quantas famílias estão presas entre essas portas? E essas? Para não deixar as famílias sem saída, estamos abrindo portas com o maior refis da história da capital. São descontos de até 99% para pagamentos à vista em juros e multas de impostos. E redução pela metade de taxas de licenciamento e multas administrativas e formais. Garantindo empregos e a qualidade de vida dos goianienses. Prefeitura de Goiânia. Cuidando de você. Tudo está mais caro. Só estudar na Fael, que ainda custa pouco. A partir de 5 reais por dia. Cursos 100% online, mas presenciais. Se você precisar, são mais de 600 polos para atender você. Fael.edu.br Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais. E que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Chegou a hora da grande final. A partir das 8 da noite. Você conta com o nosso pré-jogo. E você vem com a gente. Mas essa não é qualquer decisão. É a maior rivalidade de seleções do mundo. Sete títulos mundiais em campo. Estrelas por todos os lados. E o único palco à altura desse confronto tinha que ser o Maracanã. Um super clássico na grande final. Brasil e Argentina. Sábado 9 da noite. Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. Estamos de volta com o seu Serra Dourada Esportes. E gente, por volta de quase 3 da madrugada, o Flamengo anunciou a demissão do técnico Rogério Sene. Se liga nessa jogada, na partida contra o Atlético Mineiro, no gol do Savarino, ninguém do Flamengo sequer pegou na bola. E não parecia eu ter muita vontade não, viu, Romy Xavier? E essa jogada, ela começou ali com o zagueiro. Com o goleiro. Com o goleiro e zagueira lá. O lançamento do Hever. É o Hever. Olha o lançamento. Perfeito também, né? Exatamente. Aí ninguém correu. Olha o Arão aí, que velocidade. Ninguém chegou na bola. Queriam queimar o Sene e o Bordinho. Nesse lance, essa característica, foi uma jogada muito bem treinada, né? Aí quando você toma lá nas costas, no corredor, dificilmente o zagueiro chega. O Bordinho e esse time do Atlético Mineiro é muito bom. Agora o que a gente tem analisado no Flamengo é que ele toca a bola, 70, 75% de posto de bola e não chega de jeito nenhum. Agora é um absurdo também. Você demitiu uma pessoa 3 horas da manhã. O Sene capaz que estava dormindo, o telefone tocou, ele acordou assim meio com... Alô! O cara, o parceiro está demitido. Não é para você aparecer amanhã, não. Você não precisa nem aparecer. No treinamento de dois toques, não. Olha, e aquele que a gente comentou aqui, enquanto o Renato Gaúcho estiver de férias, mas ele mora lá no Rio de Janeiro, a vida do Sene não é fácil, não. Embora tenha muitos torcedores do Flamengo que não gostam muito do Renato Gaúcho. Mas ele cabe direitinho no Flamengo, né, Bordinho? Ah, é o perfil dele. O Renato é boleirão, ele fala a linguagem dos jogadores. É estilo Jorge Jesus. Eu acho que o Rogério, até tem um... Eu acredito muito no potencial do Rogério, um futuro promissor, mas o Rogério deveria ter ficado um pouco mais no Fortaleza. Eu acho que o Rogério, o que falta para ele, ele tem muitas dificuldades de relacionar com jogadores do mesmo nível do que ele foi goleiro do São Paulo. É porque no Fortaleza ele é muito maior do que o Fortaleza, né? No Fortaleza. Aí lá no Flamengo ele chegou de igual para igual, vai vezes menor. Aí você vai com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro, você tem que dar uma baixada na bola. Não adianta você querer ser do mesmo nível dos caras que não é, né? Zé Alberto Silva é difícil, né, Rogério? O Sene no Flamengo. O Flamengo é um time que é complicado para o treinador, né? É, Rogério foi campeão brasileiro em 2020 com aquela decisão que acabou precisando do Corinthians, né? Se o Corinthians perde para o Inter do jeito que ficou o São Paulo e o Flamengo, o campeão era o Inter, mas ele foi o campeão. Mas tem muitos problemas, né, de relacionamento, isso desde a época de jogador. Desde a época de jogador, um grande líder, mas tinha problema com alguns técnicos. Agora a moeda mudou de lado, né? E olha só, depois de empatar com o esporte em casa, o Atlético viajou para a Serra Gaúcha, onde amanhã enfrenta o Juventude. Já o Goiás perdeu ontem para o líder náutico em casa e deu tchau para o G4. E o Vila Nova venceu o Remo fora de casa e avançou na tabela. Confira tudo o que rolou no nosso futebol goiano com Atila Marques. O Goiás perdeu a chance de chegar ao topo da Série B nesta sexta-feira. O time esmeraldino foi derrotado em casa pelo náutico, que marcou aos 30 do segundo tempo com Jean Carlos, que pegou o rebote da barreira para fazer o gol da vitória pernambucana. Náutico 1, Goiás 0. O time esmeraldino até havia carimbado a trave com Bruno Mezenga. O náutico respondeu em cobrança de falta de Jean Carlos. Dadá Belmonte levou perigo. Aleph Manga recebe lançamento e tem a principal chance do jogo, mas desperdiça. Aí foi quando brilhou a estrela de Jean Carlos, que fez valer a lei do ex na Serrinha. O náutico levou perigo e quase ampliou. Trave na trave! O EAS respondeu, mas a bola não entrou. O EAS 0, náutico líder 1. Na quinta-feira, o Vila Nova venceu o Remo por 1 a 0, com gol de Rafael Donato, após cobrança de escanteio. A partida foi disputada no estádio Baenão, em Belém do Pará. Já o Atlético Goianiense enfrenta amanhã o Juventude, em Caxias do Sul. Essa partida começará em um horário um pouco diferente do comum, às 11 da manhã. Na última quarta-feira, aqui mesmo, no estádio Antônio Ascioli, o Dragão enfrentou o esporte e empatou por 1 a 1 com gol de Arthur Gomes. O time rubro-negro goiano até que saiu atrás no marcador, com gol de Marcão Silva, ex-atlético goianiense. Mas Arthur Gomes foi valente, pediu licença para o Lucão e, com categoria, mandou a bola para dentro. Atlético Goianiense 1, esporte também 1. O Dragão volta a campo amanhã, no estádio Alfredo Giacone, em busca de vencer um adversário direto, na briga contra o rebaixamento. Eu sei das dificuldades que é jogar na Serra Gaúcha, então a gente precisa estar preparado e convicto daquilo que nós temos feito até aqui. Porque é um horário que é muito difícil jogar, é muito cedo. E, claro, a gente treina pela manhã e tudo, mas só que jogar é diferente, né? É isso aí, meu povo. A galera está participando aqui pelo WhatsApp. Lá em Hidrolândia, abraço para o David. Vai dar Brasil 2x0, porque o time do Brasil é melhor do meio para frente, segundo ele. O Cauã, lá do Jardim Brasil, aqui em Goiânia, falou que vai dar 2x2 e vai para os pênaltis, o duelo entre Neymar e Messi. Já o Agnaldo, lá de Rio Verde, diz que a Argentina vai ganhar... Aliás, a seleção brasileira vai ganhar da Argentina pelo placar de 4x0. Galera, hoje tem a final do campeonato amador lá de Aparecida de Goiânia, às 12h45 da tarde, no estádio Aníbal Batista de Toledo, entre Milan e Braços Sporting. Se liga agora nessa foto, que a galera lá do Balneário Meia Ponte mandou. Ontem foi o aniversário do Serjão, o goleiro da pelada. Grande abraço, o Márcio, nosso parceiro que comanda tudo no Balneário, mandou um registro aqui para o programa. Bom, e na sequência, tem muito mais Serra Dourada Esportes. Para você, em mais em Estado Alto, o viaduto João Alves de Queiroz. As notícias do início da noite, com rapidez e credibilidade, estão no Jornal Serra Dourada. Informações sobre os últimos acontecimentos ao vivo, os fatos que movimentaram o dia, com a apuração do jornalismo dinâmico e responsável da TV Serra Dourada. Estamos de olho em tudo o que acontece, sempre atentos ao que é importante para você. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às sete e quinze da noite, aqui na TV Serra Dourada. Oferecimento Shopping Galo, o Shopping da 44. Loja Xerife Oficial apresenta e de promoção. Cinco camisetas, noventa e nove reais. Eu falei cinco camisetas, só noventa e nove reais. Moletões, a partir de cinquenta e nove reais. Eu disse moletom, só cinquenta e nove reais. É só nas Lojas Xerife Oficial. Algumas portas estão se fechando e a gente sabe como isso é difícil. Mas tem uma que está sempre aberta para você. O cooperativismo melhora o seu lugar. E o Cicobi está sempre aberto para o seu sucesso. Cadastre seu currículo no site com a palavra-chave. Seu lugar no Cicobi. No cooperativismo sempre tem lugar para você. Cicobi. Somos feitos de valores. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço. Mas também de afeto. É sorrir junto. Chorar junto. E tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E suspirar de novo. Só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros e UTIs neonatais. E que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você. Que dou esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde e Governo Federal. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 321-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve o povo que gosta. 99,5. Oferecimento. Loteamento Aparecida Park. Garanta o seu lote na região que está em constante desenvolvimento. Para chutar o marasmo para lá, o SBT entra de cabeça no mundo dos esportes. Todas as modalidades num só lugar. Tudo que rola nos campos, nas quadras, na areia, na água. E é claro, a melhor cobertura das competições de futebol no Brasil e no mundo. Tudo isso com muita informação e apresentação de Luiz Alano. Domingo, 7 e meia da manhã. SBT Esports. Gente, é agora que eu quero ver aqui no seu Ceadrado Esportes. Quem vence? Começando por juventude e atlético. E aí, José Alberto Silva? Atlético. Marcelo Borges? Eu, pra mim, o dragão não perde o jogo. E eu ainda falo o placar 2x0. Juliana Cadouço? Dragão vence. Também acho que o dragão vai vencer. Agora é que são elas, meu parceiro. Brasil e Argentina? Eu já acho que vai dar Brasil. José Roberto Silva? Brasil nos pênaltis. Marcelo Borges? Eu, como brasileiro, poderia falar aqui que a seleção leva o favoritismo. Mas desde a hora que eu acordei hoje, eu tô sentindo um trem ruim. Eu acho que a Argentina vai ganhar o título. E aí, Romy Xavier? Eu acordei já sentindo um trem bom, acho que o Brasil ganha. Juliana Cadouço? Brasil. Gente, então vamos lá, meu povo brasileiro. Toda sorte do mundo, a nossa seleção e você não vai perder, né? A partir das 9 da noite, a bola rola para a Argentina e Brasil. Porém, o nosso pré-jogo começa às 8 horas, tudo direto do estádio do Maracanã. Juliana? Agora se liga nessa garotinha que manda muito bem com a bola nos pés. Olha a habilidade da garotinha Júlia, que manda muito bem com a bola nos pés. Ela começou jogando no campo, mas se apaixonou pelo freestyle, quando tinha apenas 12 anos. Hoje, Júlia tem 14 e é uma verdadeira sensação na arte das embaixadinhas. Através do seu perfil no Instagram, o arroba Júlia Freestyle, divulga suas habilidades refinadas com a bola. Se liga só. Gente do céu, a Júlia é espetacular. Então vamos fazer o seguinte, Júlia Beatriz, ao vivo aqui no Seu Senador de Esportes, entre, fica à vontade. Júlia, chega para cá, por favor. Você mora em qual bairro, hein, Júlia? Eu moro no Jardim Vistabela, Goiânia, né? Jardim Vistabela? Então faz o seguinte, manda um abraço lá para a galera do Vistabela. Grande abraço, Vistabela. Grande abraço para vocês. É isso aí, é isso aí, galera do Vistabela. Faz o seguinte, quem está te acompanhando aqui? É sua mãe? Minha mãe, Marli. A dona Marli? Sim. Grande abraço, dona Marli. Ensina, Júlia, por favor, dá aula. Olha aí, gente. Gente, se liga. Olha as embaixadinhas da Júlia. Ô, Borginho, dá conta, Borginho? Ô, Arthur, com toda sinceridade, eu menino sonhando ser um jogador de futebol lá em Guapó, eu queria ter 10% dessa menina. Hoje eu tenho 48 anos e não cheguei nesses 10%. Ô, José Alberto Silva. Essa semana eu vou pegar uma aula com ela, sábado que vem eu e vou fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui, Ró, sábado que vem? Atenção, o Ró, vai bater balãozinho ao vivo. E aí, José Alberto Silva, manda muito, né? Impressionado. Que coisa linda. E vou fazer com uma bola menor do que essa aí. Que isso, hein, Júlia? Com uma bola. Juliana, faz com uma bola de pingue-pongue. Encara também, Juliana? Olha, jamais. Eu ia pagaçar muita vergonha. Gente do céu, eu acho que eu vou até parar de bater balãozinho. Depois dessa, Arthur, eu acho que... Eu estou envergonhado da minha apresentação aqui no programa. Eu acho que você deveria contratar ela para fazer aí. Um abraço para o Banana, meu conterrâneo, velho lá em Guapó, fofão aqui em Aparecida. Galera boa, rapaz. Galera, chame gareca. Tchau, meu bom. Obrigado. Parabéns. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Assista hoje a transmissão da grande final da Copa América. Brasil e Argentina a partir das 8h15 da noite. A seguir, cozinhando com Dona Iris. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti